O PAPAI NOEL Ele sumiu. Será que você não viu ele, não? Não. Encontrei! Você tem sido uma boa menina? Sim. Sim, sim. Não. Não? Sim. Então você vai ganhar um presente do PAPAI NOEL. Eba! Agora, eu só não sei onde é que ele está. Será que você não daria uma olhada aí em volta pra ver se encontra? Oxei! Ah, que bom! Olha, é seu! Você pode ir lá pegar. Mãe, olha! É, PAPAI NOEL, perdeu a estrela da árvore de Natal. Será que não tem uma estrela aí no orelhão, não? Tem. Então aperta o botão dela pra mim. Aperta. Aí você vai ter uma grande surpresa. Feliz Natal pra você! E aí E aí E aí Aplausos